Hoje eu estou aqui, perante meu filho amado, junto com meus amigos, o bolinho vai ser cortado, as alinhas estão acendendo, porque nós temos bom resultado. Calma pra ele! A vida que Deus deu, está na mão de Jesus, na hora que ele abrir a mão a Deus, todos que estão aí, vai nos poder de Jesus. E nós pedimos perdão, e nós vamos a receber, porque nós somos gente boa, porque nós vamos merecer. A luz está lá no céu, está esperando por você, está esperando eu e você, para eles poderem compreender. E nós aqui na terra, nós não podemos sofrer, serão abençoados por Deus, ele é quem vai compreender.